E aí galera, beleza? Estamos aqui de volta com mais informações do nosso Tricolor para você ficar por dentro de tudo o que rola no São Paulo. Temos também nossas redes sociais, o link sempre está aí na descrição do vídeo. E após o Cuca revelar também que o São Paulo tem uma barca de dispensa de jogadores depois da derrota diante também do Bahia, o diretor de futebol, no caso Raí, não gostou da declaração do treinador, que reuniu também os jogadores nesta sexta-feira no CD do nosso Tricolor para uma reunião com a presença também do presidente do clube. Cuca também concedeu entrevista coletiva na tarde desta sexta-feira e afirmou que foi infeliz citando a possível saída de alguns atletas e que se eles também se sentiram ofendidos, ele pediu desculpas, mas não desmentiu também essa possibilidade de saída de jogadores na equipe do São Paulo. O treinador afirmou também, galera, que os torcedores estão certos em cobrar o clube, lembrando que a torcida organizada do São Paulo deve protestar no CT do nosso Tricolor nesses sábados às 10 horas da manhã, onde convocou toda a torcida que puder comparecer a ajudar nesse protesto. Mas afirmou também, galera, que os resultados vão aparecer no seu trabalho e na equipe do São Paulo, onde o próprio também, galera, está em dívida com a torcida Tricolor. Cuca citou também ainda o seu trabalho em 2016 com a equipe do Palmeiras, quando sofreu uma goleada e afirmou também que seria campeão. Para o São Paulo resta agora também apenas o Brasileirão, onde ele pode lutar pelo título e uma vaga também na Libertadores, caso ele consiga dar a volta por cima e começar a jogar bem, né, galera? Senão vai lutar na zona de rebaixamento em 2019. E com as eliminações também na Libertadores e na Copa do Brasil, o Tricolor sofreu um rombo em seus caixas, né, galera, nessa temporada que pode chegar aí também a 40 milhões de reais. A previsão do clube também era chegar no mínimo nas semifinais das duas competições com planejamento e as contratações dessa temporada. E agora terá, né, galera, que vender jogadores para cobrir também esse rombo nos caixas aí do nosso Tricolor. Por esse orçamento também podemos ver que a luta do clube não é chegar, né, galera, na final e conquistar o título e sim cobrir os valores financeiros. Então, após as semifinais, o que viesse era lucro para a equipe do São Paulo. É uma vontade de brincadeira, né, galera? Teria que disputar aí o título das competições. Por esse orçamento também podemos ver que a luta do clube não era chegar e sim nas finais e sim cobrir os rombos da equipe do São Paulo. Hoje o nosso Tricolor também soma 25 eliminações aí nesse século, 22 também depois da Copa Sul-Americana de 2012. Temos também, galera, o pior número entre os 20 clubes aí que disputa a Série A do Campeonato Brasileiro em 2019. Então, o São Paulo precisa sim dar uma volta por cima impressionando também, galera, os torcedores e também toda a mídia e também, galera, o próprio clube aí dando essa volta por cima nessa temporada e fazer alguma coisa que possa, né, galera, reverter esses maus resultados aí da temporada. E depois da má repercussão, os funcionários do São Paulo também, galera, que agrediram um torcedor no aeroporto foram afastados do clube aí nessa sexta-feira. Os seguranças também já trabalhavam no São Paulo há mais de 20 anos. Vale lembrar que o clube também soltou uma nota repudiando a atitude dos funcionários da equipe do São Paulo, onde muitos torcedores acharam que foi pouco, galera, essa decisão da equipe do São Paulo que deveria também demitir essas pessoas aí que agrediram o torcedor, no caso, no aeroporto, né, galera, de São Paulo. E nessa sexta-feira, o nome de Marquinhos Calasans também apareceu no Bid e da CBF poderá atuar no domingo, né, galera, no lugar de Everton na ponta da equipe do São Paulo, já vetado também para este duelo. O Everton também sofreu uma pancada na cabeça no duelo diante do Bahia na última quarta-feira e ficou também, galera, em observação por 24 horas e será poupado também nesse final de semana na partida do São Paulo diante do Cruzeiro, que atua também no Pacaembu. Então, no caso aí também, Marquinhos Calasans pode estar estreando com a equipe do São Paulo. Será que ele vai fazer uma boa partida aí pelo nosso tricolor? E pode ser uma novidade neste duelo no final de semana. E após tirar uma foto, galera, em preparação na seleção de base do Brasil, o jovem Anthony foi criticado nas redes sociais por muitos torcedores da equipe do São Paulo ao preferir também ir para a seleção ou atuar na Copa do Brasil pela equipe do nosso tricolor. Cuca e a diretoria do São Paulo também vêm tentando blindar o jogador, né, galera, que atua na equipe do São Paulo, que é culpado por muitos torcedores em partes e também na eliminação da equipe do São Paulo. Segundo Cuca, era a chance também de vida do atleta. Ele tinha, né, galera, que ir mesmo para a seleção com mérito do seu trabalho na equipe do São Paulo. Já a Rai revelou também que os clubes que tiveram os jogadores convocados, né, galera, já tinham combinado também com a CBF em liberar pelo menos um jogador de cada equipe. O São Paulo cumpriu apenas o combinado com a federação, coisa que o Atlético Paranaense e o Santos não fizeram, mesmo, né, galera, já tendo aceitado o acordo anteriormente com a federação, no caso aí do Brasil. A Rai revelou também que Jardim convocaria quatro jogadores da equipe do São Paulo para a seleção e essa possibilidade também foi vetada pela diretoria do clube. Então, galera, o jovem Antony foi para a seleção brasileira e está tendo a sua oportunidade. Muitos torcedores e também a mídia, galera, que comenta aí sobre o futebol, afirma que ele está na seleção, onde o São Paulo quer sim vender os jogadores no meio da temporada. Será que é verdade? Vale lembrar que a diretoria do São Paulo garantiu que Antony só deixa a equipe do São Paulo no final da temporada. Bom, galera, espero que vocês tenham gostado das informações. Se você gostou, deixa o likezinho e comente aqui no nosso canal que sempre temos notícias ali no nosso tricolor. Então, um forte abraço, fiquem com Deus e até a próxima!